Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês essa gelatina aqui, que além de muito bonita, é super fácil de fazer. E antes de ir aqui para o preparo da nossa gelatina, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se estiver gostando aqui dos conteúdos, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. E agora vamos para a receita. Aqui eu já adicionei um pacote de gelatina de sabor morango. Você pode utilizar o sabor aí da sua preferência. E 250 ml de água quente. Agora nós vamos dissolver aqui por completo a nossa gelatina. Depois de frio, nós vamos adicionar meia caixa de leite condensado. E é só misturar novamente. Logo em seguida, pessoal, eu vou untar uma forma com fiozinho de óleo. Você utiliza a forma da sua preferência. E vou adicionar aqui na minha forma a mistura de gelatina, levando com o gelador até que esteja totalmente firme. E essa é a segunda parte, que é o mesmo processo, com sabor de gelatina diferente. Aqui eu estou utilizando gelatina de sabor abacaxi e mais 250 ml de água quente. Vou misturar bem para dissolver. Depois de fria, acrescenta meia caixa de leite condensado. Aqui, pessoal, nessa receita eu utilizei uma caixa de 200 gramas de leite condensado. E é só misturar novamente. Agora eu vou pegar a minha outra gelatina que já está firme, ó, como vocês podem ver. E vou adicionar aqui a gelatina de abacaxi e levar no congelador até que fique bem firme. E assim que estiver firme, eu retorno aqui para a gente desenformar e finalizar o vídeo. Aqui, pessoal, nossa gelatina já está bem firme, ó. Agora é só passar uma espátula aqui na lateral para facilitar na hora de desenformar. E esse aqui é o resultado da nossa gelatina, que ficou, além de muito linda, ficou deliciosa. Espero muito que vocês tenham gostado, pessoal, dessa receita de hoje. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações. E, mais uma vez, muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser permitir. Um abraço, pessoal! Um abraço, pessoal!